IMPOSSIVEEL IMPOSSIVEEL VAMOS FICAR JUNTOS, Fernando? IMPOSSIVEEL IMPOSSIVEEL Quem é o impostor? Mostra o impostor Mostra o impostor? IMPOSSIVEEL Ah tá, eu fiquei preso onde a gente tava Quem é o impostor? Tá, não é tudo Quem é o impostor? Meu Deus, o corpo do Jô tá aqui Vocês escutaram isso? Ué, por que que é eu? Chuto que não é o Rogério Não é esse que eu me chutou da nave Que isso? Para funk do Geo Break, para Ai, ui, ai Para funk do Geo Break, para Digno Ah mano, eu vou lá porque eu vou resolver essa situação aqui, tá ligado? Que isso? Eu sei que você tá aí É essa arma que eu vou pegar Ele consegue ficar invisível do céu Eu só vi o Biano caindo Eu tava me ajeitando Eu vi o corpo do Biano caindo Meu Deus Muito bom Mano, muito bom O Jô veio fazer companhia pra mim Meu Deus Quem é o impostor? Não Eu não vou aparecer na frente É, isso deu certo quando eu fiz com o Biano O Mídio Oi Oi Vizinho, tudo bem? Eu quero ouvir o funk do Geo Break Você pode vir aqui, por favor? Cada um com o seu pilhar Aqui tá bom? Cada um com o seu pilhar Mais perto Nossa, o cara é exigente, né mano? O cara não compra a caixa de som Galera, sério O Dudu vai ganhar essa partida Eu confio Você confia? Eu confio Você confia? Vai gente Ó, a galera tem que deixar o like E o murder se dá mal Vai gente Deixa o like pro Dudu conseguir Acabar com esse murder Vai galera Se tiver O murder vai se dar mal Não A galera vai deixar o like pra mim ganhar Deixa o like pro Jô ganhar Não Pera aí, o Jô é o murder? O impossível aconteceu Oi Dudu Oi Dudu Oi Dudu Oi Dudu Aí galera Tá dando certo gente Não ama Deixa o like pro Jô Meu amigo Meu amigo Aí Galera Ai, socorro, socorro, socorro Deixa o like pro Jô ganhar 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 Calma aí galera Deixa o like pra ele ganhar E quem não é inscrito no canal do Duduzinho ainda Me inscreve aí galera Pro Duduzinho Realizar esse sonho de chegar a 1 milhão de inscritos Beleza, tá safe, tá safe, tá safe nem tanto Tá safe nem tanto Tá safe nem tanto Olé Olé Aí vai, vai Aí vai o que? Socorro Vai, Rogério Não Eu tentei dar um olé Meu Deus Meu Deus Não, mas eu não sou eu, eu falo impossível Dessa vez eu não farei nada Ninguém reparou Oi Berna, eu sou xerife Eu vou te dar em você, tá? Tá Não, não atire em mim Tá Não, não atire em mim Ah, quem escolheria Eu tenho filhos Para, para Romy, eu tenho filhos Eu tenho filhos Eu tenho filhos Não, Romy, não faz isso, Romy Eu tenho família Cara, vou me esconder num esconderijo escondido Eu tenho filhos, eu tenho família e os Romy, não, Romy Gente, é o frango Por que não é o frango? Por que ele franga? Então ele é goleiro? Cadê o Funko? O Funko O Funko? Ah, olhando essa bela parede Essa parede é bonita? É, é óbvio Cadê a música? Agora é tchau Ô, Rogério Tava entrando no Samar Vou ativar o Samar Du, tá sentando o quê? É, eu vou ativar Du, tem que ativar, filho É o título, meu anjo Ô, Rogério É... Aqui, ó Deixa eu ir no teu Vamos ver o que o Rogério é O Rogério é Inocente Entra aí, entra aí Agora é uma vez, Rogério Ah... Aparece? Murder Aí ele mata o Rogério Mano, eu cliquei no negócio e já tava lá na outra... É o Biano, gente É o Biano Biano, cuidado com a música Cuidado com a música Ah, é esse mesmo que eu vou matar É esse mesmo que eu vou matar E aí, galera, galera, fala de um negócio Pra mais um vídeo de... Fortnite E hoje nós... Fortnite Para... É... Para mostrar o meu novo speedrun Oh, yes, eu vou fazer um vídeo de... Ah, tá legal Ah, meu Deus, tá gravando Quero ver você gravando, Dudu Hoje eu... Nossa Não, eu arrisquei o tiro e errei Aí o Dudu arriscou e acertou Meu Deus Não, isso foi muito louco Como assim? Que cara que era você Tava da cara Isso foi muito louco Que intuição, mano Essa intuição é do Dudu Eu já fui lá pra essa cidade também A cidade da intuição Ela também Mano, eu acho que deve ter muita gente confusa vendo o vídeo É Do nada a gente fala É que eu vou pegar É que eu vou pegar Que? Calma Calma Ah, morri Calma 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 Tom Corre Isso Vamos correr Corre 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 Ué, acabou de ser eu Vai ser eu de novo Acho Não, esse argumento do Brianna aí já quebrou Porque é aleatório Eu não acredito que eu vou te matar O que que me deu o tiro? Foi você, Dudu? Eu mesmo Mano, a pistola é mais rápida do oeste A faca tava indo em tua direção Ô pai, sabe o que eu fiz? Meu Deus Ah mano, eu fui xerife todas as vezes Daí é só você começar a gostar Que você vira inocente Só você começar a gostar Então não pode gostar, ué Eu não gosto de ser xerife Não pode gostar Se gostar, já sabe, né Boa Ô Dudu, para que vocês sorteiam aí Pra matar murder, tá Nossa Sorteio da galerinha do YouTube Boa Boa, ali Eu achei uma faca, eu quero ela pra mim Eu vou te matar, Rogério Cadê então eu? Ah não, mano Meu Deus Foi dito e feito Ele falou que ia me matar e me matou Meu Deus Vai, Bianão Confio, Bianão Atira nele e assa no fogo Boa, acende a churrasqueira Aqui Vai Direita Esquerda Direita 90 graus Canhota Pra direita 90 graus Celsius Ali no meio Atira Os caras só chamam um ou outro Eles não falam nada Ele vai levar Não, ele vai levar uma Ele vai levar uma Parafrangão Ele tá indo pelo outro lado Eu só não pensou nisso Ai Ah Não, mano Meu amigo Boa Boa tarde, hein